Conseguimos chegar aos 4 mil inscritos? Então, como prometido, aí está o tutorial de tudo que eu faço nas edits. Você irá pesquisar Skwemo de iPhone. Ou os dois primeiros que você achar como o de caveira normal e de caveira com osso você abaixa. Depois de baixar os emoji de caveira PNG, você pode recortá-los pelo Background Eraser ou pelo CapCut. Posicione o emoji aonde você quer. Clique em Remover Fundo. E depois em Remoção Automática. E pronto. Escolha o momento para fazer os shakes. Clique em Congelar. Agora deixe cortado. 1, 2, 3 e 4 ficam com 6 segundos. 5 fica com 3 entre 4 segundos para finalizar o shake. Vá em Animações e adicione a Animação Colisão. Aplique a Animação Colisão em todos os 5 recortes. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Clica em imagem e adicione um fundo verde Agora coloca o nome do seu canal aqui Se inscreva no canal Adicione aqui o que você exportou com seu nome Clique em remover fundo e depois em chroma key Deixe tudo igual estou fazendo aqui no vídeo Clique em juntar e escolha a opção camada Pronto, aproveite sua marca d'água Clique em recortar e escolha o efeito bad tv O efeito bad tv é o efeito tv sem sinal Depois coloque no meio do recorte Deixe igual para cada lado Depois disso copie o efeito sete vezes O efeito bad tv é o efeito bad tv Deixe da mesma forma igual os outros efeitos E pronto Você terá que eu pegar um fundo branco pra isso E aí 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 Deixe assim como eu mostrarei no vídeo Eu acho que... Doces ou travessuras? Eu acho que eu tenho umas balas aqui Obrigado por assistirem quando chegarmos aos 6 mil terá mais coisas no tutorial